Então, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos falar sobre Portugal. Iremos falar sobre essa situação que está acontecendo aqui em Portugal com os americanos. Basicamente, milhares de americanos estão comprando casas em Portugal, estão investindo em Portugal, especificamente o pessoal da Califórnia, que considera Portugal a nova Califórnia na Europa, e é isso que nós iremos conversar em vídeo. Para você que não me conhece, eu sou o Marcos Logun, já estou há quase 5 anos em Portugal. No final, se você gostar do vídeo, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, que é muito importante. Bom, também queria pedir para todos vocês, a partir de hoje, me seguirem no Instagram, porque é muito importante, porque lá eu posto também conteúdos, eu falo sobre algumas coisas. Então, você que não me segue no Instagram, é só você clicar no link, ou então você digitar Logun SP e vai lá e me siga no Instagram, que é muito importante também você estar lá presente no Instagram. Bom, gente, é isso. Várias matérias, várias informações. Eu vou colocar um texto para vocês no final aqui do vídeo, mostrando como que está essa situação envolvendo aí os americanos. Os americanos estão investindo milhões em Portugal, os americanos estão mesmo decididos a sair dos Estados Unidos para poder morar em Portugal. Conforme o vídeo anterior que eu tinha falado para vocês, né, sobre essa situação, né, de Portugal e Estados Unidos, que, se isso não fosse verdade, como algumas pessoas até chegaram a falar que não era, milhares de americanos não estariam saindo dos Estados Unidos para poder viver em Portugal. A gente sabe que Estados Unidos é a maior economia no mundo, realmente você ganha muito dinheiro lá, mas você não tem a segurança, você não tem a tranquilidade que Portugal tem. E é isso que eu canso de falar e é isso que eu sempre falo. Quando a pessoa faz o seu planejamento, quando a pessoa busca, né, ter um modo de vida aonde ela pode viver uma situação melhor, tudo fica diferente. Os americanos, eles estão vindo preparados, eles estão vindo com dinheiro, eles estão comprando casa, é um público diferenciado que está investindo em Portugal, são pessoas qualificadas, são pessoas que já chegam aqui com dinheiro, já chegam aqui com uma vida basicamente feita, né, para continuar aí a sua vida aqui em Portugal. É muito legal o que a gente está vendo, porque o que eu estou vendo que é uma grande mudança, tá, imigratória em Portugal. Além da minha nacionalidade, tem outras nacionalidades que estão querendo morar aqui e a gente percebe de fato que a coisa está mudando, né, porque essa apertura e basicamente essa diferença, basicamente, né, e tudo isso que está acontecendo, principalmente com os americanos, especificamente da Califórnia, a gente sabe que a Califórnia, apesar de ser um lugar maravilhoso, lindo, tem muitos problemas ali, acontecem muitas coisas, principalmente relacionadas à segurança, né, e eu acho que os americanos já estão farto disso, já estão cansados de ficar vivendo essas situações que a gente sabe que acontecem ali nos Estados Unidos, frequentemente, em relação à segurança. Então, os americanos, de fato, eles poderiam escolher qualquer país, né, um americano tem dinheiro para isso, ele tem como pagar. Por que Portugal? Por que Portugal é Portugal? Por que Portugal é maravilhoso? Por que Portugal ainda é um dos melhores do mundo? E é isso que eu sempre falei aqui nos meus vídeos, eu nunca disse que não era. Eu só sempre digo que a pessoa tem que se preparar, que a pessoa tem que se programar, que a pessoa tem que vir preparada financeiramente. E isso os americanos estão fazendo, como eu vou mostrar para vocês agora na reportagem, o que está acontecendo e, de fato, o que eles estão fazendo e por que eles estão vindo para Portugal. Dá uma olhadinha, vale a pena assistir o vídeo até o final, deixe o seu like, compartilhe, e também, né, gente, não esqueçam de se inscrever no canal. Também você que não é membro, aproveite para se tornar membro aí, você que gosta de Portugal, porque é importante que você esteja aqui para apoiar o canal. Agora vamos ouvir a reportagem, tá, gente? Às vezes pode ser que a voz não fique perfeita, porque é uma voz do Google, mas dá para vocês ter pelo menos uma ideia do que está a se passar. Dá uma olhadinha. Portugal, a nova Califórnia da Europa. Há cada vez mais californianos a escolherem o nosso país para viver. Fogem da agitação dos dias, da insegurança, do custo de vida elevado. Encontram uma tranquilidade que nunca supuseram, um país sem radicalismos de ideias, seguro e barato. Vieram para ficar. E a onda não parará por aqui. Foi como o que é uma aposta no escuro. Mas clara, por contraditório que possa parecer. Clara nos objetivos, clara nas ideias, clara na certeza, clara na ambição de querer uma vida nova longe, bem longe, da Califórnia natal. O imenso estado dos Estados Unidos, quatro vezes maior do que Portugal em área e número de habitantes, onde, quase, sempre viverá e de onde queria sair para iniciar rumo novo com Doug, o marido, e Bode, o filho de 13 anos, depois de um longo período em que cuidou da mãe, que padecia de um cancro terminal. Jen Wittmann nem sequer tinha estado em Portugal, quando tomou a decisão mais radical da sua vida. Um amigo disse nos maravilhas do país. Ficamos tão encantados que quase não pensamos duas vezes, conta. E até agora não se arrependeu, bem pelo contrário. A mudança aconteceu em março de 2021. A pandemia ainda atacava forte, o mundo era uma imensa incerteza, o futuro um ponto de interrogação. Mas nada de arrependimentos. Pelo contrário, Jen apaixonou-se à primeira vista por Portugal. A paixão evoluiu para um amor que deu em casamento com promessa de eternidade. É, sem dúvida, a minha forever home e casa para sempre garante. Aos 47 anos, Jen Wittmann não tem dúvidas de que tomou a melhor decisão. Já tinha vivido durante dois anos em Itália, 2013 e 2014, mas Portugal é diferente. Pessoas acolhedoras, bons cuidados médicos, uma mentalidade inclusiva, segurança acima da média, gastronomia ótima, uma comunidade multicultural bastante interessante, define. Bem diferente dos Estados Unidos, daquela Los Angeles super movimentada e incerta que ficou para trás. Queria que o meu filho crescesse em segurança, sem medo de armas, sem andar com o coração nas mãos com receio de um qualquer tiroteio. Como os muitos que têm ocorrido nos Estados Unidos com as consequências que se sabe e justifica, trabalho também não foi dificuldade. Continua a gerir a Minful Mavericks, como acontecia nos Estados Unidos Natal. Empresa que fundou, e que tem como objetivo ajudar a expandir negócios de clientes em todas as partes do globo. E que publica também, uma revista. Tudo agora feito online desde a margem sul. Onde Jen reside num apartamento alugado enquanto espera que o ramo imobiliário dê uma ajuda e proporcione compra definitiva de um imóvel para a família. Seja em Lisboa, ou por lá perto. A ideia quando viemos era adquirir casa, mas o mercado encontra-se em alta, e os preços estão muito elevados. Aliás, é a única coisa que me desagrada em Portugal. O processo para adquirir habitação é muito diferente do que acontece nos Estados Unidos, não existe tanta transparência. Isso e os preços. Tão altos como na Califórnia, de resto, Portugal é mesmo o chão certo para ela e os seus. Tão certo que já se considera a meia portuguesa, meia americana em transição para 100% portuguesa. Tanto assim que o processo para adquirir dupla nacionalidade se encontra em marcha, e é possível que tenha o seu epílogo muito em breve, tudo dependendo das andanças burocráticas. O pior é mesmo a língua, tão diferente do inglês. Aos poucos vou falando alguma coisa. Prometo aprender cada vez mais rápido. Palavra de quem vê Portugal como seu. Gen Vítima é um dos exemplos dos milhares de norte-americanos que na última década escolheram Portugal para viver. No final de 2021, segundo os últimos dados disponibilizados pelo SF, eram 6.921. 2.000 a mais do que em 2020, 4.768. O triplo em relação a 2010, 2.236. Segundo dados avançados pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, SF. De todo este grosso, a Califórnia é a principal zona emissora. Foi o estado norte-americano onde a informação sobre Portugal se espalhou com mais facilidade, e que tem características similares a Portugal. Nomeadamente no que diz respeito ao clima, explica Pedro Fontainhas, presidente da Associação Portuguesa de Resortes e conhecedor de perto desta nova realidade. Essencialmente são famílias ainda em idade laboral e reformados quem se muda desde a Califórnia. Tem-se notado um fluxo significativo de californianos, sobretudo focado na área de Lisboa e Cascais, litoral alintejano e Algarve. São famílias que vêm para Portugal de forma definitiva, sublinha, por sua vez, David Carapinha, da Home Tyler's Real Estate. Empresa de angariação e mediação imobiliária que trabalha de perto com clientes americanos e da Califórnia, em particular. Valorizam bastante a proximidade, porque Portugal é um país pequeno e diverso, e de onde a partir do qual é fácil e rápido viajar para qualquer outro ponto da Europa. Para além de que o custo de vida é para ele significativamente atrativo, aponta. Números da ImoVirtual, o maior portal imobiliário online, confirmam a tendência. No espaço de um ano, a procura americana por moradias e apartamentos em Portugal subiu, respectivamente, 11% e 32%. Só no período entre dezembro e maio últimos, as regiões de Lisboa, Porto e Setúbal verificaram significativo aumento de interesse. Com aumentos de 53%, 45% e 47%. Surpreendentes foram também as expressivas buscas em Braga, 98% em relação a igual período de 2021. O que se explica, segundo fonte da ImoVirtual, pelo facto de ser uma região que começa agora a ser descoberta pelo mercado dos Estados Unidos. Voltando aos dados oficiais do SF, os pedidos para autorização de residência e investimento, que dispensam, entre outras regalias. A necessidade de visto de residência desde que tal implique investimento em Portugal, num valor superior a 1 milhão de euros e a criação de um mínimo de 10 postos de trabalho, tem nos cidadãos norte-americanos fatia grossa de requerentes. Em maio último foram 16, número superado por pouco pela China, 17, no mesmo mês de 2021 haviam sido somente 3, e no total do ano passado 101, segundo lugar atrás da China, com 270, contra 75, em 2020 e 65, em 2019. Há 10 anos não chegavam sequer a uma dezena. Um artigo recente do Influente, The Wall Street Journal, indica como fatores essenciais para a escolha de Portugal a saúde, o clima, os incentivos fiscais, a segurança, o baixo custo de vida em média, os produtos são 40% mais baratos do que nos Estados Unidos, e os valores acessíveis para requerer visto de residência. Thomas Murray, escritor e consultor de 59 anos, lembra-se bem do dia em que decidiu viver definitivamente em Portugal. Foi quando Donald Trump venceu as eleições para a presidência dos Estados Unidos, em 2016. Deixou Lake Forest, cidade da Califórnia com pouco mais do que 80 mil habitantes, e fixou-se na pacata aldeia de Juso, em Cascais, com a namorada de então, e um gato. Quando cheguei, senti logo que esta era a minha casa. As pessoas tão fantásticas de tão civilizadas. Posso falar seja com quem for sobre temas sensíveis, como religião, pena de morte ou racismo, sem esperar violência da outra parte. Como infelizmente acontece nos Estados Unidos, onde as posições estão muito extremadas e a cultura de violência é uma constante frisa, Trump ofendeu muitos americanos. Muitos como eu escolheram viver em países de acordo com seus valores, tal como Portugal, assinala Thomas. Por isso, voltar para os Estados Unidos, é uma ideia que nem passa pela cabeça, de certeza absoluta. Por quê? A resposta vem na ponta da língua. Não quero viver num país onde crianças são assassinadas nas escolas e onde o fanatismo tem crescido e é assustador. Em Portugal, o tempo fluir, o ambiente inspira-o. Desde a mudança, escreveu quatro romances, o quinto está em fase final de produção. Além do mais, Thomas Murray tem em mãos a presidência da Americans in Portugal Association, a mais antiga associação luso-americana com exceção do American Club. Pediram-me para revitalizar pouco tempo depois da minha chegada. O anterior líder havia falecido e estava quase inativa. Conta atualmente com cerca de mil membros, muitos deles vivem ainda nos Estados Unidos e pensam vir para Portugal nos próximos tempos. Lamento único sobre Portugal são os loucos preços do imobiliário. Tão loucos, que comprar uma casa na costa da Califórnia é mais acessível do que em Lisboa ou Cascais. Mas a culpa, considera, não é dos portugueses, esse povo que passou a admirar, apenas dos, estrangeiros ricos que fazem negócios com tudo que é caro sem importar ao preço. Sinto-me em casa, o nome é latino, Paulina Galhardo. E tem razão de ser, Paulina nasceu em Tijuana, cidade fronteiriça do México, e criança se mudou para San Diego, na Califórnia. Foi produtora de televisão, apresentou programas de viagens, a vida levou a viver noutras paragens do mundo, como Londres, onde conheceu o marido, Alex. Mas fela sempre regressar às origens. Até 2019, quando decidiu que Portugal e Lisboa, seria a base nova. Não foi uma mudança radical fomos nos mudando aos poucos, até aproveitando o facto de a minha sogra morar em Portugal, e de querermos estar perto dela. Paulina não ficou de braços cruzados e percebeu que em Portugal produtos mexicanos era coisa que escasseava ou não havia de todo. Colocou mãos à obra e lançou a Casa Mexicana, primeiro online, e em plena pandemia. Fomos a primeira do gênero. Abriu depois um espaço físico, na Lisboeta Rua da Quintinha, estabeleceu parcerias e espalhou-se para o norte, onde inaugurou em maio o restaurante mexicano. Claro está. La Dolorosa, em Lessa da Palmeira, a dois passos do porto. Não é muito diferente da Califórnia, diz Paulina. O clima é idêntico, a imensa costa marítima é semelhante. Até as praias são parecidíssimas. Estar na costa da Caparica ou em Milides é a mesma coisa do que estar num areal californiano, destaca. E depois a estilo de vida, o modo de encarar o cotidiano, a forma de pensar o hoje e de olhar o outro. E o custo de vida, bem mais acessível do que nos Estados Unidos. E as viagens, estamos sempre tão perto de avião seja de onde for, em particular de outras grandes cidades europeias. Paulina não promete viver Portugal para sempre. Mas também não diz um não definitivo à ideia. Vamos indo e vamos vendo. Nunca fui de me prender muito a um lugar. Mas com Portugal tem sido diferente, é tudo tão excelente. Uma espécie de fé. Quem também trocou as câmaras de televisão, e o frenesim do luz, câmara, ação por uma vida tranquila em Portugal foi Peter Wenzel. Pediu a reforma antecipada, deixou para trás os estúdios MEC, responsável pela produção de séries como Ozark ou House of Cards. Onde chegou a ser vice-presidente, exarpou há um ano e três meses rumo ao outro lado do mundo. Durante a pandemia estive a trabalhar em casa, em Los Angeles, e senti-me isolado como nunca. Comecei a ler coisas sobre Portugal, onde nunca tinha estado, e tomei a decisão. Falou com amigos que haviam feito férias por cá, reuniu cada vez mais informação, ponderou e não hesitou. Acreditei que ia correr bem, foi uma espécie de fé. Fez as malas e deixou a Califórnia, para não mais voltar. A situação política e social nos Estados Unidos contribuiu, igualmente para a escolha. Queria sair de lá o mais rapidamente possível, e ir para um país estável, seguro e com um custo de vida acessível. Esse país foi Portugal. A cidade que elegeu foi Lisboa. Aluguei casa, comprar é caro nos grandes centros urbanos. Estou a procura em zonas mais afastadas da capital, como Tomar ou Ferreira do Zezeri, revela. Apesar de aposentado, Peter continua a fazer alguns trabalhos online, e a colaborar em produções na Europa. Mais a título pessoal do que outra coisa. De resto, vai se surpreendendo com o país que agora também é seu. Conheci imensas pessoas novas, portuguesas e não só. Tenho boa qualidade de vida, e não sinto falta dos Estados Unidos. Quando as saudades apertam, há sempre forma de contactar online com amigos e familiares que moram lá longe. Não me arrependo nada da mudança, cada dia que passa sublinho a convicção de que tomei a decisão correta. Afinal, Portugal e a Califórnia não são assim tão diferentes quanto a geografia possa parecer dar a entender. Ambos estão habituados a bom tempo. Ambos têm produtos frescos disponíveis durante o ano todo. Ambos têm uma gastronomia ótima. Ambos têm sol. Ambos têm montanhas e alguma neve. Ambos têm chuva. É igual, recapitula Peter Wenzel. Diferente mesmo, só a burocracia. Aí, vinca. Portugal bate aos pontos a Califórnia. De goleada. Em Portugal ninguém tem pressa. Megana Kandar tem 42 anos e a 4, em 2018, passou uns dias de férias em Portugal com o marido, Benny Robertson, e os três filhos. Foi o primeiro contato com o país que haveria pouco depois de escolher para viver em definitivo. Era verão e fiquei surpreendida com a grande energia que se sentia no ar. Percebi logo que as pessoas são fantásticas e que a qualidade de vida é diferente. Uma espécie de slow country país lento rebobina. Aqui, as famílias reúnem-se para jantar aos fins de semana durante três horas seguidas, algo completamente impossível de acontecer nos Estados Unidos. Lá, era só trabalho. Passava a vida a trabalhar, não parava, exemplifica. Megana e a família moravam em Santa Rosa, a uma hora e meia de caminho da gigante São Francisco. Mas ela queria outra coisa para ela e para os seus. Queria a tal qualidade de vida que tinha encontrado nas férias em Portugal e que parecia impossível de alcançar na Califórnia. Viver sem pressas conjugando emprego é life coaching, tal como nos Estados Unidos, e trabalho online, com a fruição do tempo, dos dias, dos minutos, de todos os segundos disponíveis. No fundo, uma mudança radical que lhe desse outra perspectiva de vida. Afinal, em Portugal ninguém tem pressa, e era isso que também pretendia, deixar para trás a correria, abraçar a tranquilidade. Fez as malas em janeiro de 2020. Mal imaginava que dois meses depois uma pandemia haveria de mudar o mundo, e só parou quando aterrou em Lisboa, onde escolheu viver. É uma grande cidade, internacional e cosmopolita, que tem tudo como Paris ou Londres, mas não é gigante como essas capitais resume. E tem outra coisa, para ela rara de encontrar seja onde for, um sentido de comunidade e de vizinhança únicos. Além de ser vibrante do ponto de vista cultural e segura. A segurança, sempre ela, reforçada como essencial pelos californianos que trocaram o seu país por Portugal, cansados das armas, da violência. Do dia de amanhã que pode ser manchado de sangue. Em família, Megana Kandar faz em Lisboa o que era praticamente impossível fazer na Califórnia. Como andar a pé. Não preciso de carro. Ou compras no dia a dia, a preços acessíveis. A experiência tem sido de tal modo interessante que Megana não tem dúvidas em afirmar que se trata de um processo de crescimento diário. E faz por isso acontecer, porque quer sempre mais, quer absorver tudo que o seu novo país lhe dá e lhe traz. Não queria viver numa bolha. Foi sempre minha intenção aprender uma nova língua, beber uma nova cultura, conhecer novas pessoas. E isso tem acontecido, assegura. Mais importante do que tudo, diz, é ver os filhos felizes. Isso é felicidade sem retorno que não trocaria por nada, e que prova ter sido correta a decisão de viver em Portugal. Não há nada mais importante do que a felicidade das nossas crianças. E isso Megana já ganhou. Em Portugal, longe da Califórnia que deixou para trás em busca de um novo estado de espírito. Porque não há latitude para se ser feliz. Megana Kandar é também, um bom exemplo do perfil de californianos que optam por Portugal. Trabalha desde casa, sem restrições de geografia e de abrangência. É nômada digital. Como muitos outros assim batizados, por conseguir ingerir profissionalmente a sua vida estejam onde estiverem. Basta que se mantenham ligados online, afinal o mundo é uma pequena aldeia onde todos nos encontramos conectados sem dificuldades de maior. Os nômadas digitais começaram a procurar Portugal com mais intensidade durante a pandemia. Curiosamente, essa procura tornou-se maior a partir de março de 2021, exatamente um ano após o início da pandemia, confirma Pedro Franco Caiado, Country Manager das Cotaome. Um marketplace internacional de arrendamento de casas presente na Europa e no Dubai, e que trabalha de perto com quem faz do trabalho à distância realidade. Foi das Cotaome o estudo recente que deu conta que Portugal consta da lista de países considerados os melhores para nômadas digitais. É uma tendência clara. O perfil pessoal são pessoas acima dos 40 anos, que conseguem trabalhar de qualquer lado e procuram qualidade de vida, descreve. O mercado norte-americano está encrescendo, em particular o da Califórnia, acrescenta. O estudo das Cotaome coloca o porto no topo da lista das melhores cidades para viver e trabalhar desde casa, à frente de referências como Florença, Itália, Amesterdão, Países Baixos, Praga, Chequia e Barcelona, Catalunha, que fecham o top 5, como se estivesse na Califórnia. É precisamente o porto à futura casa de Todd Grentrey. O processo de mudança está em marcha, a casa escolhida e comprada, tudo quase no ponto para que em dezembro, Todd possa mudar-se em definitivo para Portugal. Ele que em missões diplomáticas ao serviço dos Estados Unidos calcou locais tão diferentes do planeta como Afeganistão, Nepal, Angola, Brasil ou El Salvador. E que agora vai deixar Amman, Jordânia, onde vive com a mulher, e começar vida nova aos 68 anos. A minha mulher é Suíça americana e trabalha na área humanitária, é representante da Embaixada da Suíça em Amman. Passamos metade da nossa vida adulta noutros países, estamos orientados para a vida internacional, relata num português impecável. A língua não será problema quando passar a viver no porto. Foram anos e anos longe da Califórnia, onde nasceu mas que nunca deixou de fazer sua, a sua San Diego. Era lá que voltava sempre, era ali que se sentia em casa. Essa Califórnia das praias sem fim, e ondas enormes que Todd surfou durante a juventude. Essa Califórnia onde conheceu de perto pela primeira vez portugueses, corria a década de 1960. Dedicavam-se à pesca do atum. Era uma comunidade muito interessante e trabalhadora, proveniente dos Açores, que já vai na terceira e quarta gerações, desfia. Todd está já reformado. O trabalho nos serviços diplomáticos dos Estados Unidos é agora passado. Mas continua a dar aulas online, como professor universitário. Esteja onde estiver. Da sala de casa para uma sala de aulas do outro lado do hemisfério. Em Portugal será assim. Também. Do porto para os Estados Unidos sem amarras de distância. Nos últimos dois anos eu e a minha mulher pensamos muito onde queríamos viver. E ficou certo que não voltaríamos aos Estados Unidos. Estamos um pouco cansados. Incêndios, insegurança, ambiente político, tudo foram fatores que contribuíram para a decisão. Além disso, os custos da habitação na Califórnia estão incomportáveis. É uma situação que não pode continuar. A escolha por Portugal acabou por ser tomada sem dificuldades de maior. O casal já conhecia o país e ficará apaixonado quase à primeira vista em 1989, a quando da primeira visita. Sempre gostamos de Portugal e ambos falamos português, realça. Em agosto do ano passado, Todd e a mulher vieram em viagem exploratória. Percorreram o país de norte a sul e perceberam rapidamente que o porto seria a opção. Sem olhar para trás. Estivemos quase duas semanas na cidade. Adoramos as pessoas, abertas e generosas, com uma atitude de vida positiva. Como as de São Diego. Sentir-me em casa desde o primeiro dia, é como se estivesse na Califórnia. E em casa irá sentir-se mais ainda quando a mudança for definitiva. Já falta pouco, o calendário vai encurtando, e Todd não vê a hora para começar a experiência que lhe vai mudar a vida. Para melhor, tenha certeza, sem esconder, alguma ansiedade, pela realidade que não tardará. Como ele, muitos californianos têm experimentado as mesmas sensações. Fazem de Portugal o seu novo mundo, a sua profissão de fé numa vida que querem melhor e com outra tranquilidade. Onde os dias correm devagar e o contato com a comunidade traz vivências impensáveis. E sobretudo, onde é possível não viver numa sociedade dividida em que a violência gera ondas de ansiedade profundas. Uma nova Califórnia. Sem pontos de interrogação em relação ao futuro, e com muito para explorar e conquistar. Sem pontos de interrogação em relação ao futuro, e com muito para explorar e conquistar. Sem pontos de interrogação em relação aoinker, ou entre as decentralized, comer, eonomina museis. Com certeza. Minas 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri